Bom dia, boa tarde, boa noite. Há poucos dias, no dia 7 de abril de 2021, faleceu, em decorrência da Covid-19, o professor emérito da Universidade de São Paulo, crítico e historiador da literatura brasileira e membro da Academia de Letras, Alfredo Bose. Alfredo Bose foi um pensador sobre a cultura e as ideias. Ele sempre tentou articular como que as nossas ações concretas e materiais se relacionam com essas duas abstrações, se a gente pode pensar assim. Bom, fica aqui a sugestão para pesquisar sobre a vida, a obra e a importância desse grande pensador brasileiro. Hoje nós vamos falar de um texto Aqui, presente nesta coletânea. Dialética da colonização. Uma coletânea de textos do professor Alfredo Bose, publicada em 1992. No caso, vamos falar do texto Arqueologia do Estado Providência, sobre um enxerto de ideias de longa duração. O texto foi produzido para o livro, sendo escrito provavelmente em 92 ou em 91. E ele trata da importância do positivismo sobre as principais lideranças do Rio Grande do Sul na virada do século XIX para o século XX, começo do século XX. Primeiro, vamos abrir aquele parênteses, para esclarecer duas coisas. Inicialmente, para quem não sabe, o positivismo é uma corrente filosófica criada na França que busca o progresso contínuo da humanidade. O positivismo foi uma filosofia fundada por Augusto Conte, filósofo e sociólogo, que viveu entre 1798 e 1857. Essa corrente filosófica foi muito influente no Brasil, especialmente durante o primeiro período da República. Podemos constatar essa influência conhecendo o lema do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Se a gente prestar atenção, vamos ver que desse lema saiu o lema que está inscrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Talvez num arrobo de sinceridade deixaram o amor por princípio de fora, né? Afinal, a violência está no princípio da nossa história em todos os sentidos. E a segunda questão a ser esclarecida é referente à motivação do artigo. Positivismo no Rio Grande do Sul. Isso não seria um estudo de interesse local? Um bairrismo que ganhou força aí por variados motivos? O artigo nem se preocupa com essa questão. Mas eu já aviso que não. Não se trata de uma questão regional. Os grandes políticos da virada do século XIX para o século XX, gente como Júlio de Castilho e Borges de Mendeiros, mandaram no estado do Rio Grande do Sul por toda a Primeira República. Borges foi presidente do estado entre 1898 e 1928. Quase 30 anos. Com apenas um quinquênio fora do cargo aí no período nesse meio tempo. Então foram 25 anos de governo. Antes dele, Júlio de Castilhos governou o estado desde 1891, sendo inclusive um dos principais redatores da Constituição do Estado. E isso, obviamente, sem falar de Getúlio Vargas, que iniciou seu mandato como presidente do estado do Rio Grande do Sul em 1928. Um cargo que ele deixou para assumir o comando do país com a Revolução de 30. E aí ficou no governo federal por 15 anos ininterruptos e depois voltou em 1951 para governar o país até seu suicídio em 1954. Enfim, o que ocorreu naquele estado não é um assunto regional. E Alfredo Bose mostrará como o positivismo, muito forte naquele grupo político, acabou tendo reflexos de longo prazo no estado brasileiro. Como diz o autor, os intelectuais e políticos fiéis ao positivismo no Rio Grande republicano sobreram abrir, nos seus melhores momentos, as trilhas que sulcam o processo civilizatório. Bom, vamos ao texto. O autor começa citando essa obra aqui. O Atraso Econômico em Perspectiva Histórica, de Alexander Gershon den Krohn. Gershon Krohn. O autor, o Gershon Krohn, afirma que as ideologias acabam por moldar variações no desenvolvimento econômico dos países. Ele fala sobre como a França, com inspiração do socialismo utópico de Saint-Simon, buscou colocar os industriais como líderes do desenvolvimento. Como a Alemanha, influenciada pelo nacionalismo de Friedrich Liszt, uniu a ideia de protecionismo oficial à indústria com o estado de bem-estar social. E a Rússia, Bolshevik, partiu do marxismo para garantir uma industrialização pesada via Estado. Todos os países se industrializaram e se desenvolveram, mas por caminhos próprios, ligados aos valores e às ideias que dominavam as suas sociedades. E no caso brasileiro, Bolshe vai direto ao ponto. O nosso molde, os nossos valores, eram positivistas. Mas ele alerta. A gente tem no Brasil várias matizes de positivismo. Tem o positivismo paulista, ligado aos cafeicultores, que, devido aos interesses a que estavam vinculados, não defendiam um rompimento radical com a escravatura. Havia os republicanos do Rio de Janeiro, que eram profissionais liberais, com ligações no exército, na imprensa, e eles rejeitavam qualquer proposta de adiamento da abolição, ou mesmo de ressarcimento aos produtores por suas perdas econômicas. E eles ainda diziam que os escravos é que deveriam ser ressarcidos pelos séculos de trabalhos forçados a que foram submetidos. Ainda, importantes grupos positivistas em outros estados da federação. Mas, Bolshe vai tratar do caso específico do Partido Republicano Rio-Grandense, que vinha sendo alvo de estudos renovadores sobre a sua influência desde o final dos anos 1980. Para começar a falar do PRR, Bosi traça um painel social daquela sociedade. De um lado, agricultores voltados para alimentar o mercado interno e os pequenos industriais e trabalhadores de setores de serviços urbanos. Do outro lado, os estancieiros que ganhavam com a pecuária para exportação. E o Alfredo Bosi nota que essa realidade é a mesma do Uruguai, é a mesma da Argentina, e formando o que ele chama de uma ideologia gaúcho-platense. Isso porque os pequenos agricultores e os nascentes industriais, os trabalhadores do setor de serviços urbanos, tinham necessidades e projetos que eram opostos ao dos velhos estancieiros. Porém, uma questão. Dentro do projeto burguês brasileiro, a modernização não era discutida em todo o país? O autor também se faz essa pergunta. Ele diz, o que que distinguiu a teoria e a prática do castilismo gaúcho do filão maior, burguês e progressista, que desagou na Lei Áurea e na proclamação do novo regime? E ele mesmo responde, precisamente a sua tendência de atribuir ao poder público a função de promover e, no limite, controlar os rumos do desenvolvimento econômico. Veja, quando a gente discute o desenvolvimento econômico varguista, sempre cabe ao Estado a promoção da industrialização. Mas Bose aponta que essa influência do positivismo gaúcho sobre o Brasil não é apenas genérica dessa forma. Ele traz cinco reformas políticas gaúchas que foram transplantadas para o Estado brasileiro após 1930. Primeiro, a defesa de um imposto sobre terras, o que evidentemente contraria os interesses dos grandes fazendeiros. Num processo que se via também nos países vizinhos da época, Argentina, Uruguai, Bose diz, Nesse final, as aspas são retiradas da mensagem, que o governo Borges Medeiro enviou à Assembleia Legislativa. Agora, vejam, na prática, essa citação relativiza o direito à propriedade, no caso, à propriedade da terra. Também vale ressaltar que a oposição com o latifúndio não foi tão presente durante os governos federais de Getúlio Vargas. Uma segunda reforma foi a concessão de isenções diversas às manufaturas locais. E aqui voltamos a tentar para outro aspecto que pode ser visto mais claramente na ação federal pós-1930. Diz o autor, criou-se nesses anos uma tradição fiscal de incentivo à manufatura a que os contianos se apegavam ansiosamente, salientando a necessidade do Rio Grande entrar para a era industrial. Mais tarde, o longo decênio de 30, com a subida ao poder central da geração de 1907, essa diretriz se combinaria com as teses do protecionismo à indústria e da substituição das importações. E uma terceira reforma se relaciona com a estatização dos serviços públicos, com a encampação, por exemplo, do Porto do Rio Grande ou da Via Férrea Porto Alegre Uruguaiana em 1919. No artigo, Bosi usa a expressão socialização dos serviços públicos para se referir à estatização, pois essa é uma diretriz formulada pelo próprio Augusto Conte, o formulador do positivismo. Essa reforma não é integralmente desprezada quando os gaúchos chegam ao poder federal, como a taxação do latifúndio, e nem totalmente seguida como outras. Na realidade, o Estado brasileiro pós-1930 se mantém no direito de estatizar os serviços públicos e atividades produtivas em prol do interesse comum da sociedade. Mas o Estado preferiria que esses serviços fossem privados. A quarta reforma tem a ver com a relação entre capital e trabalho. Bosi afirma que essas relações se pautam por dois princípios. Um progressista, que preconiza o acolhimento e o apoio do poder público a certas reivindicações tópicas dos trabalhadores, e outra centralizadora, que atribuía ao Estado a função de mediar os conflitos entre operários e patrões. Ou seja, um projeto ao mesmo tempo progressista e autoritário. Essa relação corporativista com os autores sociais, trazendo-os para dentro do Estado com o objetivo de promover a harmonia social, é muito presente na CLT e na organização de alguns órgãos ministeriais, entre os quais o Ministério do Trabalho é o maior exemplo. Por fim, a quinta reforma é a importância dada ao ensino público, outro traço definidor da ação gaúcha influenciada pelo positivismo. Se relacionava com o progresso da ciência, que era tão prezado pelos positivistas, mas também com a necessidade de garantir mão de obra qualificada para uma economia em desenvolvimento. Então, temos cinco diretrizes que foram gestadas experimentadas no Rio Grande do Sul ao longo da Primeira República para depois, com variados graus de ênfase, também se refletirem no cenário nacional pós-1930. São elas a taxação das terras, a isenção às manufaturas, a estatização de serviços públicos, a relação harmônica, ou pelo menos a busca da relação harmônica entre capital e trabalho, e o apoio à educação pública. É assim que Bose reforça a sua tese de que os ideais positivistas foram fundamentais para abrir as trilhas que sulcaram o nosso processo civilizatório. Positivismo são ideias abstratas, mas eles moldaram nossa ação concreta. No modelo que, diz o autor, no final de contas, acabou sendo o modo de ser do nosso capitalismo, sobretudo nos maiores centros urbanos. Encerrando o artigo, Alfredo Bose marca que ele é escrito num momento, em 1992, que o ideal de um poder público reformista e planejador é visto como vulnerável e vulnerado por todos os lados. Por isso, ele volta aos ensinamentos de Conte, para pensar como seguir, como atuar nessa conjuntura de neoliberalismo pós-1909. Segundo o nosso professor, democratizar o Estado e elevar ao mais alto grau possível a consciência da cidadania seria o conselho do velho filósofo, que desprezaria totalmente a alternativa anárquica do livre mercado. Então, este é o meu resumo do texto A Arqueologia do Estado Providência, texto escrito pelo professor Alfredo Bose em 1992, onde ele traçou de forma bastante mais detalhada esse histórico. Este vídeo aqui pretende ser uma homenagem ao professor. Alfredo Bose, presente. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. o que eu fiz O que eu fiz e bons estudos.